E aí, salve tropinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mano, tô aqui no vídeo solo vs du, beleza? Faz muito tempo aí, mano, que eu tento jogar no mapa purgatório e não consigo, infelizmente eu não sei o que aconteceu com a miséria do mapa purgatório, mas beleza, tô aqui no solo vs du, cai no mapa bermuda, ó, tem um cara aqui, já, toma, já foi em um mp5, tava zoado estranha, na miséria, eu não sei se foi em um mp5, porque não tapava aí minha caixa de arma direito, toma aí, tomou, foi amor, esses dois aqui, ainda foi nada, miséria e corte, que é que na jaga é depilada, tropinha, o purgatório, mano, É, depois desse negócio aí de mapa rebelizado, sei lá como é o nome, rebeldizado, sei lá como é o nome desse negócio aí que a grana vai botar pra vir, já botou pra baixar, eu baixei, é que não apareceu, não sei que miséria aconteceu, mas até agora não deu em nada, a mesma coisa é o mapa purgatório, eu baixo o mapa purgatório, tropinha, peraí, o que aconteceu, ó, o cara aqui, tomou o famosinho, caiu aqui na jaginha depiladinha, tem mais um lá embaixo, ó, e bota a carinha aí pra você ver, bota sua cabecinha pra fora, você não vai entender nada, beleza, tropinha, eu baixo um mapa, O mapa purgatório, não consigo jogar, mano, já tô enjoado tanto de jogar bermuda, já tô enjoado tanto de jogar bermuda, vocês não tem noção, vai ser uma glória, uma vitória, quando aparecer o mapa purgatório pra mim, eu vou ficar muito feliz, isso é doido, não tem condições, eu vou jogar lágrimas, calma aí, Esse cara aqui é um filho da série, nada, não bota a cara pra ninguém, beleza, então ele tá camperindo, galera, é, eu queria pedir muita coisa aqui a vocês, mano, muito mesmo de coração, eu fiquei meio que desesperado, entendeu, tropinha, tá dando uma travadinha aí a placa de captura, mas é assim mesmo, é, meio que desesperado, mano, meu Instagram, tropinha, ele só tá degredindo, o que é isso, Fabrício, degredindo, Caindo, é, eu ganho seguidores, mas não contabiliza, ah, Fabrício, como é que faz pra resolver isso, eu não sei, não sei como é que faz pra resolver isso, eu postei até no Instagram, que ia desativar o meu Instagram principal pra criar outro, mas aí, mano, vai ser muito trabalho, vai ser muita jornada, E vai ser um negócio meio que complicado pra eu tá conseguindo ativar outro estragão e pegar a mesma quantidade de seguidores que eu peguei nesse daqui que eu tenho, que é cinquenta e poucos mil seguidores, então, eu queria pedir uma força pra vocês, tropinha, pra seguir os meus dois perfis, mano, que é o principal, que tá bugado, é, e seguir meu outro perfil também, que eu vou deixar aí na descrição, vou deixar o link dos dois na descrição, e no link do meu, é, do meu perfil do Instagram oficial, eita, buguei, no link do meu Instagram oficial, vai tá, filho de Deus, os dois, Então, me segue lá, filho de Deus, pelo amor de Deus, segue lá pra dar essa força, pra me dar uma animada no meu Instagram, senão eu vou desativar tudo lá e eu vou saber de mais nada, ó, tô jogando aqui de SVD, é só peito mesmo, eu tô nem aí, meu amigo, ó, esse cara aqui tá fruso, eu vou jogar umas paradas fora aqui pra ver se eu pego um gelo, mano, tô morrendo de gelo, tô morrendo de gelo, tô morrendo de gelo não, tô morrendo de sono, é, ultimamente, é, esses dois dias, tropinha, vocês não sabem, mano, porque vocês não me acompanham no meu Instagram, é, eu fiquei com dor de cabelo, Mano, acordei com dor de cabeça, mano, acordei com dor de cabeça, fiquei dois dias com essa dor de cabeça, toma aí, só capa desse verdeirar, misericórdia, só capa na petiola, é, acordei com dor de cabeça, e até hoje, até agora, tô aqui gravando com a maior felicidade, mas vocês não sabem como eu tô aqui por dentro, tô, tá horrível, mano, por dentro assim não, na cabeça, né, tá horrível, tô sentindo uma dor muito ruim, incomodante demais, é uma enxaqueca muito forte, morri, Mas, graças a Deus, e peço a Deus que isso eu passe logo, né, tá dando uma aliviada já, tô ficando meio aliviado, é, então, vai melhorar, né, filho de Deus, espero que melhore, e é nóis, Deus abençoe a nóis e a vocês, Feliz, Feliz Natal pra todo mundo adiantado aí, ou adiantado não, retrasado, mano, que Deus disse, eu tô falando aqui, meu Deus do céu, já tô opinando aqui nos vídeos, Pisseri, corre, Feliz Ano Novo, rapaz, adiantado pra vocês, beleza, e Deus abençoe a vida de todos vocês e de sua família, mano, e me segue lá no meu Instagram, e deixa o like nesse vídeo, porque esse vídeo aqui tá muito insano, solo versus 2, é só peito, eu tô onde aí, ó, tem cara ali, ó, eu vou nem arrastar o dele pra cima, não sei que ele tava subindo ali, ó, aí subiu, ó, suba, fica meio alqueiro, tum, 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 vai correr não, toma, ó outro, pega, 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 eita, miséria, quase eu pego, já foi 1, que eu eliminei 1, misericórdia, quase eu pego 2, eu vou subir porque eu vou pegar ele, agora de top CK, top CK, eu peguei M4 pra um também, porque eu não quero jogar de FD mais não, não vai ficar horrível misericórdia divina e tá fingi que foi não foi vou ter o botão eu botando e tem mais dois aqui misericórdia agora é dos contra eu e o rato ali perturba não quero comer meu passarinho como é meu passarinho não filho de Deus é doida está ficando hoje é um já pegou para a esquerda aqui é a solução é morrer faleci beleza misericórdia morreu não sei se é sonho que eu sou realidade mas só sei que eu tô jogando no mapa vulgatório mano milagre tropinha milagres acontece sem nenhuma explicação misericórdia filho de Deus caiu mapa vulgatório mano vai chover mano vai chover terremoto meu amigo que isso tá amarrado nossa senhora tô muito feliz agora tropinha nunca mais joguei esse mapa mano desde quando free fire atualizou eu não joguei esse mapa vocês podem ver no canal que não tem nenhum vídeo aqui nesse mapa e eu também não joguei eu tô jogando agora vou marcar aquele cara que vai pegar o padô ó não vai pegar não correu mano já tá né mas eu não vi o cara passando meu amigo mas é isso galera faz muito tempo quando joga esse mapa eita capela quebra a panela filho de deus toma a cabeçada da panela misericórdia panela que tá insana aí nem sana não a panela filhas galera faz muito tempo mesmo eu não sei se esse bug aí tá acontecendo com vocês mano mapa bugado mas comigo tá acho que o povo tá falando que é só comigo eu botei lá no meu instagram e o povo falou não meu filho é só com você porque você é ovelha negra do free fire aí eu e é tô sabendo não do negócio desse por isso que eu não virei influenciador ainda não é gb filho da miséria miserável gente boa é aqui na minha cidade gb se você tiver assistindo esse vídeo eu sei que você não vai assistir miserável é uma pessoa boa entendeu então você é um miserável brincadeira você é muito gente boa e é nóis me ajuda aí filho deus é nóis continuando assunto é tinha cara trocando aqui tava os dois trocando eu queria chegar no meio para trocar também mas só que não deu tempo mas olha eu vim ali no morro olha como o cara tá no bom mano miradinho é muito engraçado velho pegadinho de águia então tenta puxar o capa eita agora é só peito meu amigo não tô nem aí toma 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 o pai tá perdido tem mais um cara aqui sendo se eliminou porque eu vejo uma bomba aqui explodiu bull e ele faleceu eliminado não sei se foi ele mas foi ele tomando luta aqui luta e da eliminação esse luta é luta do eliminado né e agora vou ver o iluminado aqui que morreu aqui em cima pra mim você tem alguma coisa de bom esse menino essa benção para não falar que é uma coisa ruim né ver se tem alguma coisa de bom aqui pra nós galera quando você tivesse esse vídeo até aqui pelo amor de deus deixa o like filho de deus se você é novo aí seja muito bem vinda como é seu nome bem vinda obrigado bem vinda também não é seu nome é bem vinda seu nome é bem vinda é bem vinda então bem vindo pra você e bem vinda sejam todos bem vindos e é nóis e seja muito bem vindo mais ainda e ativa o sininho das notificações o fim de deus deixa o like aí no vídeo ou vídeo no like sei sei que sabe aí já também atrapalhei tantas vezes na minha vida que nesse free fire nesse jogo nessa narração eu não sei nem mais o que falar aqui pensei que tinha cara aqui porque aquele carro estourado ali ele tava correndo de alguém mas não ele veio de motinha desesperado mesmo não sei o que sério ele queria a gente tá no corrido de fórmula 1 mas ó eu vi um cara aqui uma bonequinha mano bonequinha joelha minha senso aqui da organizada aqui no áudio não é tá ligado que pode aqui diferenciada papai oi papai vem em mim vem em mim cadê mano esse cara aqui é medroso mais do que eu fi bora meu amigo aparecer aí no aberto você não é bom é ele vai ficar campeão aqui dia todo dia ou à noite eu faço uma granada nesse inseto toma inseto eita eita pulou na granada aí eu vou morrer com a granada ah não não morria mano era pra dar cara cara meu deus mas eu vou ruxar nele porque aqui é ruxador ó eita tropicou tropicou e morreu valeu filho de deus caiu aqui na jaca depilada entendeu foi nada esse daqui faleceu tropicado ele tropicou e caiu na na mão um filho esteu olha o cara aqui o catapiu pio 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 é um pinto é vem aqui vem aqui eu vou mostrar o pindo toma aí é um pinta pedir o pio pio miséria isso filho de deus é doido é quebrando o gelo com a pistola de cura cê tá amarrado em mim um amigo que isso papai eu pensei que tinha mais alguém aqui porque ele tava pagando aqui de galinha core 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 o cara porque ela não aberta ele tá modelo toma aí tá deixando ronaldi de perna aberta com os braços abertos é uma e cristiano ronaldi na orelha que é mestre parceiro tá ligado né vem aqui vedita será que eu peguei o outro aqui sai fora meu parceiro tô indo embora tô indo embora vem em mim vem em mim então se é bom pra tirar nas costas não ser bom pegar um cara por trás e quando o cara pega você de frente a mãe na cabecinha morreu faleceu que na galinha é noite e sério code cara hoje é muito boa o tropião as horas é boa mano mas outras horas a mira passa demais né mas isso aí é costume tem que ter uma sense boinas para ela na quad síris ali ai meu deus que me deu sono ômega rea ômega rea muito bom pra mão de papel o cara daqui sumiu meu amigo ai não some não o menino da mamãe olha lá ó tom tomou capa subiu tomou outro sabia essa mira sobe gelo quebra gelo quebra foca 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 aí quebrando aqui com o escudo do cristiano ronaldi toma quebra quebra vai quebrando fazer ele gastar o gelo tudo e olha as costas olha as costas para tomar por trás que o inimigo é uma serpente ele só pega você pelas costas liga liga trácula calma placar de captura tá bugando aqui tá num leg meu deus me ajuda meu pai eu tô filmando só a vida dele ali eu tô só filmando ele mano cara correu parecia uma bisnaga o cara só com a cabecinha lá de fora eita se crudar só lhe pegar mais o gás tá vindo vou mirar em você não quero dar um capa de mira aberta em você para você entender que quem manda aqui é o free fire né eu não venha venha toma um inimigo at zap beleza curtindo o purgatório acho que eu vou dar o buia felizão mano meu deus do céu mano sete quilos quatro vivos só mano que é isso que aconteceu com o purgatório que aconteceu com o purgatório filho de deus já deu capianeira aqui ai a placa de captura bugando meu deus cara eita miséria que tiro foi esse via que tiro foi esse que tá um arraso misericórdia do cara meu amigo aí não tá de bazuca não é dinamite caraca o cara deu um tiro que quebrou meu gelo e quebrou meu escudo beleza beleza vedita então você é o vedita não tem como não tem condições não é muito bom você não é a lenda rapaz vai bota só a carinha para fora vou quebrar seu gelo agora também e agora em negócio ficou mais interessante tem um do gelo aqui ainda né oxi a não virei a celebridade morri velho morri velho morri velho não tem o que fazer mano 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 meu deus top a expo vídeo eu amo você espera que eu fiz você rima